Mas eu nunca senti a... É fomó que você quer? Então toma, bebê! Senti que era paixão Sinto foda de você De você, oh Coisa linda Tô precisando de vergonal Tô nem aí pra rouler Eu tô querendo você Eu tô querendo você Diga pra ela! Tô precisando de... Alô, viva! Eu tô em certeza, chutei! Deixa o povo falar Que enquanto tão falando A gente vai se amar Olha a coreografia E pensa num casal Pensa num casal E todo mundo fala mal Mas quer ter um logo igual Eu vi o quanto você me queria E nós, e nós, e nós Poder sentir aquela sensação Pensa num casal E que ao mais Porque eu pensaria